Agora vamos apresentar um... Agora vamos apresentar um... Espetáculo! E eu sou de uma... Espetáculo! E eu sou... E... E aí, galerinha do Atesab, galera 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 do Face! Hoje vou mostrar pra vocês como fazer uma guitarra elétrica em casa, casa, é... Você só baixa pegar e é só ligar na tomada. Vou ligar aqui na tomada agora. Vou passar um som pra vocês, igual que você vê. Liguei na tomada. E vou passar um som pra vocês agora. Mais ou menos assim, é... E é só ligar na tomada, vou ligar aqui na tomada agora, vou passar um som pra vocês igual que você vê, liguei na tomada, e vou passar um som pra vocês agora, mais ou menos assim ó. São os equipamentos de proteção individual, que a gente usamos, que a gente usamos, que que a gente usamos, entendeu, vem aqui. Uuuuuh! Aba! Nun! Aba! Aba! Aba!